Deixa eu voltar com o Gabriel Almeida, ele que vai trazer a informação. As imagens são impressionantes, pessoal. O carro caiu de cima do caminhão Cegonha. Olha lá! Meu Deus, onde isso aconteceu, Gabriel? Pois é, tudo isso aconteceu aqui, Branquinho, na Avenida União, no setor Garavelo. O pessoal costuma falar também que aqui é o Anel Viário. Então, Avenida União ou no Anel Viário, como você de casa preferir. O Maximiliano, que é o proprietário aqui, olha, dessa oficina de motores elétricos, ele estava junto aqui com os funcionários quando ouviu o barulho. Todas essas imagens que a gente viu foram registradas pelas câmeras de segurança aqui dessa oficina. E aí, nós vamos conversar aqui agora com o Maximiliano, porque o barulho foi muito forte, foi um barulho intenso e vocês assustaram no momento em que esse carro acaba despencando ali de cima dessa carreta. Muito boa noite para você. Boa noite. Justo. A gente escutou um estrondo. Aí a gente foi verificar nas imagens das câmeras de onde estava vindo o estrondo. E as imagens registrou um carro caindo a Cegonha, entendeu? Um carro vermelho. E foi um barulho muito assustador, mas graças a Deus não teve vítima. E por fim registramos esse momento aí, né? Agora, inclusive o Isaíldo vai mostrar ali para a gente como ficou, Branquinho, o asfalto aqui, olha, todo manchado ali possivelmente do óleo que derramou ali desse carro. Porque ele cai de bico no chão, a parte da frente acaba batendo ali no asfalto. Por pouco não pega um carro que estava vindo ali logo atrás. É, estava vindo um carro atrás e um motoqueiro logo atrás, mas graças a Deus não teve vítima. Agora, como é que ficou o motorista dessa carreta depois que ele percebeu que isso tinha acontecido? Rapidamente ele parou ou ele continuou indo sem perceber que o carro tinha caído? Não, rapidamente ele parou, ficou um pouco ansioso. Ele pegou, fez uma ligação com o rapaz aí. Aí o rapaz logo veio com um pallet, pegou o carro e colocou na cegonha e rapidamente eles foram embora de novo. Chegou a formar congestionamento aqui? Como é que ficou aqui a pista? Porque a gente percebe que é uma pista muito movimentada. Aqui qualquer coisa que para aqui forma um grande congestionamento, mas graças a Deus foi rápido. Em que horário mais ou menos? Por volta das 3h37 da tarde. O susto foi alto, felizmente ninguém ficou ferido. O susto, o estrondo foi grande, ninguém ficou ferido, graças a Deus. Valeu, obrigado então Maximiliano pelas informações. Branquinho, a gente percebe nas imagens que esse carro acaba ali, olha, são duas plataformas. Tem inclusive uma plataforma da parte ali do eixo desse caminhão e depois para o lado de cima uma outra plataforma. O carro acaba despencando lá de cima. E eram poucos veículos, se eu não me engano, apenas dois veículos que estavam nesse carro. Um ali já na parte da frente, ali próximo da cabine e o outro já ali em cima, mas no final dessa carreta, esse que acabou caindo. Um carro vermelho, felizmente ninguém ficou ferido. Uma situação inusitada que poderia ter, claro, causado um acidente grave, até porque vinham carros e motociclistas atrás. Branquinho. Nossa, que ré, hein? Ainda caiu de bico na parte da frente. Arrebentou tudo. Deve ter dado até perda total, né? Eita, ainda lá no Garavelo, região ali do Anel Viário. Ainda bem que não tinha nenhum carro atrás, né? O moto muito colado, porque senão o acidente teria sido muito pior, né? Somente danos materiais nesse caso. Fico com dó do motorista. Valeu, Gabriel. Valeu, Gabriel.